Vai estar acontecendo no final de semana agora, dia 20, 21 e 22, em Tangará da Serra. Essa é a Copa Mato Grosso de Handball, adulto. E nós temos uma equipe aqui do município, que o professor Alisson, que é voluntário aqui no município, treina eles, né? E pediu apoio da prefeitura, do município, para eles estarem deslocando até lá. E a gente vai entrar na parceria com ele, ele que tem essa boa vontade de estar treinando essa molecada, a gente vai estar cedendo o ônibus, que a gente adquiriu para a Secretaria de Esporte, para estar deslocando até o município de Tangará. É importante que não é só o futebol que recebe a atenção e tem a sua torcida. Outras modalidades também, como exemplo do handball, não é? Isso mesmo, Paulo, porque o pessoal sempre foca no futebol, no futsal, que é o que o pessoal mais gosta, mas sempre tem aparecido handball, basquete, vôlei, então a gente procura dar atenção a todas as modalidades, que é a intenção da Secretaria de Esporte. Agora, os treinos são constantes do handball, não é? Isso mesmo, o Alisson tem essa boa vontade dele, que a gente cede os horários para ele, tanto aqui no Ginásio Central, quanto no Jardim América, ele reúne esse pessoal dele, faz os treinos dele, e graças a Deus, quando você saia essa competição, eles estão indo participar. E o senhor, como secretário, qual é o perfil dessa garotada, que o senhor espera dessa Copa Mato Grosso? Então, a gente espera que eles consigam um bom resultado lá, porque é um pessoal que já vem treinando há vários dias, não é agora de imediato que estão treinando, já tem um bom tempo de treino, eu estou bastante confiante, torço para eles e que tragam um bom resultado no nosso município.